Observe a propaganda apóstata, e perceba se você encontra sinais dela em alguns lugares. Todo apóstata se acha esclarecido. Todo enganado por ele acha que não está sendo enganado. E todo que não é enganado por ele é classificado de tolo, cego e manipulado. Todo apóstata se concentra em tentar derrubar o grupo do qual ele se excluiu, foi excluído ou rejeitado. A história não muda, muda só as personagens. Provérbios capítulo 11, versículo 9. Leia com atenção o encarte. A história não muda, muda só as colas. A história não muda, muda só as fontas. Dois, caminhões. A história não muda, muda só os tomos. A história não muda, muda só as escoas. Amém. Amém.